Oi, eu sou o Judy, e eu sou gay. Eu não, não consigo continuar. Eu sei, você não precisa. Eu prometo, porque eu sou super gay, por você. Você quer dançar? Claro que sim. Você está aqui e nem vai me convidar para dançar? Você está aqui e nem vai me convidar para dançar? Você está aqui e nem vai me convidar para dançar? Legenda Adriana Zanotto